Eu Jurei Eu Jurei Que o teu fiel sou eu Escuta a minha oração Vou te amar Aqui em qualquer lugar Ainda que sumas Nas ruas da espuma Onde estiveres vou te achar Para te dar a flor Aquela flor que eu jurei Eu Jurei Pelas estrelas te fazer feliz E te trazer toda manhã Um botão de flor Não faz sofrer a que jurou Feliz ser o aprendiz Que tantas vezes te exaltou Minha fé Move as montanhas Move as marés E vai subindo pelo azul Da imensidão Não faz sofrer meu coração Que o teu fiel sou eu Escuta a minha oração Vou te amar Aqui em qualquer lugar Ainda que sumas Nas ruas da espuma Onde estiveres vou te achar Para te dar a flor Aquela flor que eu jurei Onde estiveres vou te achar Ainda que sumas Onde está gostando Eu já tenho